Jornal da Manhã. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Amigos ouvintes, estamos aqui, eu, Maria de Fátima Miranda, Eduardo Araújo e Serginho, né? Serginho ali, dando socorro pra gente. Retornando com nosso estudo Momentos com Joana, estudando o homem integral, cheio de saudade do Nelson, mas sabendo das necessidades dele, pedindo a Jesus que o abençoe e vamos continuar o nosso estudo sobre solidão, agora acompanhados, né? Acompanhados. Eduardo. Uma alegria mais uma vez estar aqui, também renovando aí os votos de muita paz, muita saúde, muitas bênçãos na vida desse amigo e desse irmão que é Nelson Tavares, né? A pessoa muito especial e que os ouvintes fiquem tranquilos que nós acreditamos que em breve ele estará conosco novamente. poderá, sim. E que os ouvintes tenham um dia de paz, que esse estudo de hoje possa nos auxiliar a equacionar certas angústias que algum de nós pode estar sentindo em relação ao acompanhamento ou desacompanhamento. A Joana, ela continua nos falando sobre solidão no parágrafo que inicia. O homem, no entanto, sem ideal, mumifica-se. O ideal é de vital importância como o ar que respira. Então, ela está falando dos nossos objetivos. Ter um ideal é ter um objetivo para que possamos manter um foco, não é? O sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais nem o vitalismo das ideias superiores antes cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem-urdida promoção de mercado para vender imagens e ilusões breves, continuamente substituídas graças à rapidez com que devora as suas estrelas. Esse parágrafo é digno de ser único no comentário imediato. porque está falando justamente das nossas distrações. Antes, ela inicia falando da necessidade de um ideal, não é? E ninguém pode ter como ideal distração. Distração é passageira. Ideal é uma meta, é um objetivo. Eduardo. Então, a Joana começa dizendo a primeira frase dela, estou tentando pegar aqui que eu estou olhando pelo celular, né? ela diz que o homem, no entanto, sem ideal mumifica-se. É uma frase fortíssima, né? Nós precisamos ter um ideal, nós precisamos saber o porquê estamos aqui, o que a vida espera de nós e o que nós esperamos da vida. A quantidade de pessoas perdidas, não perdidas porque não sabem a rua, porque não sabem qual é o ônibus, mas perdidas de si mesmas, elas não sabem para que estão vivendo. Elas dizem o seguinte, eu não sei qual é a razão da minha vida, eu não sinto motivação para viver. Eu levanto, acordo, trabalho, durmo, acordo de novo sem saber porquê que eu estou fazendo isso tudo. E a Joana diz aqui, sem ideal e que ideal é esse? Nós que estamos aqui ouvindo, né? Você que está escutando a Rádio Rio de Janeiro que tem um interesse pelo espiritismo, pelas questões da alma, quando a gente reconhece que a vida é muito maior do que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, como diz Maria, Mãe de Jesus, numa mensagem que ela manda através da mensageira Celina para Chico Xavier, tudo passa. Tudo que nós estamos passando, seja os momentos difíceis, os momentos bons, tudo passa. Mas o que permanece? O ideal. E qual é esse ideal? O nosso crescimento espiritual, moral, o bem, a caridade, ajudar quem está sofrendo. Eu acho que o maior ideal que nós deveríamos ter não são ideais de ordem material, não é a prosperidade financeira, nem mesmo a saúde, porque existem pessoas que têm saúde, têm prosperidade financeira, têm um relacionamento afetivo, têm filhos, têm família e são infelizes, porque a felicidade, ela não está nos ideais da vida material, a felicidade está nos ideais da vida moral e espiritual. Nós que estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, neste programa, você que está aí nos escutando, precisamos nos conscientizar de que a vida aqui na Terra, ela é muito passageira, ela é muito rápida, mas cada minuto que nós vivemos é extremamente valioso, no sentido de nós entendermos que existe algo muito maior que nos espera. A vida é eterna, não tem fim. Já vivemos muitas vidas, viveremos muitas outras. E sem esse ideal de amor ao próximo que Jesus vem nos trazer, Jesus inaugura uma nova era para a humanidade terrena, quando Ele nos diz, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto nós não tivermos como um ideal o amor, ah, mas é tão difícil amar, claro que é, é fato, mas a gente começa a exercitar esse amor através da caridade desinteressada, de entender a dor do outro, a empatia, se colocar no lugar do outro. Quem vive buscando isso, dizem os Espíritos, jamais vai se sentir triste, desalentado, solitário, jamais vai pensar em suicídio. E eu aprendi na minha vida, como psicólogo, que a melhor coisa para a gente ser feliz é o que dizem os Espíritos, é na caridade, não na caridade material em si, mas na caridade moral. Ser bom para com todos, ser indulgente com as imperfeições alheias e perdoar. Se nós tivermos, se nós exercitarmos esse ideal, porque é um exercício, é dia após dia, se nós exercitarmos esse ideal, a gente não vai se mumificar, a gente vai se libertar, pelo contrário, a gente vai, é aquela múmia que vai pegar aquelas ataduras e vai se libertar daquilo tudo e vai viver feliz, apesar das dificuldades. Você pode estar sem dinheiro, você pode estar desempregado, você pode estar doente, você pode estar sozinho, materialmente, sem família, assim, eu já vi pessoas assim, e pessoas que sorriam. E eu olhava, meu Deus do céu, mas essa criatura não tem ninguém? No hospital de Curupaiti, né, quantas histórias ali de pessoas que foram abandonadas pela família, que é, para quem não conhece, é um hospital de rancenianos aqui no Rio de Janeiro, e quantas histórias eu vi ali de pessoas que a família abandonou, pessoas com uma doença extremamente estigmatizante, a lepra, né, que hoje nós chamamos como ranceníase, pessoas que teriam tudo para serem profundamente infelizes, e algumas até o são, mas eu encontrei tantas pessoas ali que sorriam, que contavam piadas, que brincavam, e elas não tinham nada daquilo que nós achamos que seja necessário para que uma pessoa seja feliz. Elas não eram múmias, pelo contrário, eram pessoas, eram pessoas que sabiam nos dar lições de vida diante da dor e da dificuldade. Você falou em Curupaiti, nos lembramos que uma das criaturas mais harmonizadas que nós conhecemos ficava justamente no pavilhão do Psicossocial, onde ficam aquelas criaturas com a sobcarga psíquica. A Valentina, ela era de origem russa, mas tinha um detalhe, ninguém da família sabia que ela encontrava-se em um leprosário, no hospital para rancenianos hoje. Ela nos falou de um noivo que nunca soube para onde ela foi. Foi uma segregação social, e a Valentina, quem visita ou visitou o hospital de Curupaiti sabe o ser especial que é. E nós vamos observando que o chamado do Cristo para nós é que nós saímos dessas faixas, porque o que caracteriza uma múmia é a paralisação, paralisada para o fluxo ideal da vida. Então, precisamos nos desenfaixar do orgulho, do egoísmo, do radicalismo em posições, porque tem pessoas que se afastam de nós pelo radicalismo de uma posição. Então, dá essa flexibilidade para que o outro se apresente, seja ele, porque nos equívocos do outro nós aprendemos a enxergar os nossos equívocos e procurar corrigir, porque no outro eu não posso corrigir. Mas quando alguém me apresenta ao seu lado sombra e eu observo, eu vou buscar em mim aquela sombra, em mim eu posso corrigi-la. E ali eu vou me vencendo, eu vou crescendo, eu vou me ligando a esse ideal de paz e felicidade. Nós buscamos um mundo renovado, mas o mundo começa em nós. Isso não é demagogia, não é frase de efeito. Cada um de nós é um mundo à parte. A nossa individualidade, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, nos fez edificar em nós um espaço íntimo, que nós temos domínio sobre ele. E se algo nos incomoda, somos nós que temos que trabalhar, arrumar e reinventar. Vamos fazer a pausa, né? Você está acompanhando o programa Momentos com Joana de Ângeles. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Estamos retornando para o estudo da solidão com a Dona Joana de Ângeles, no livro Homem Integral. Eu, Maria de Fátima Miranda, junto com Eduardo Araújo. E ainda vou retornar ao parágrafo que nós lemos, porque ela nos diz que o sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais. Quer dizer, essa sociedade de consumo não quer nem saber as conquistas que você está tendo enquanto ser humano. Mas ela quer conquistar você nas ilusões. Então, ela nos diz que essa sociedade, ela nos cobra os louros das circunstâncias favoráveis. E apoia-se na bem-ordida promoção de mercado para vender imagens e ilusões breves. Quer dizer, é a ilusão do transitório. E nós passamos momentos de consumo sendo consumidos em nossa paz, em nossos sonhos verdadeiros, no ideal de uma convivência saudável junto à família, nos grupos que compomos. Essa saciedade das coisas transitórias nos deixa frustrados, porque almejamos uma conquista material. Quando chegamos àquele objetivo, já elegemos uma outra conquista. E nisso nós saímos nos distanciando do nosso próprio íntimo, da nossa necessidade de compreensão da vida, desse aconchego de paz que só os valores do Espírito podem nos oferecer. É, o sucesso social é o que muitos de nós buscamos. As pessoas, eu vejo que se apresentam, e é muito comum, essa coisa de, ah, porque eu sou, eu tenho mestrado nisso, doutorado naquilo. Essa necessidade de aceitação. Você tenta se impor pelo que você tem. Ah, porque eu tenho carro, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma viagem. E, na verdade, esse sucesso, que nós não há nenhum problema. Não. Tudo que é conquistado com o trabalho, com a dignidade. É até uma capacitação para que você ofereça melhor. Exatamente, mas não achar que isso está acima dos valores reais, dos valores morais. É como a Miranda acabou de dizer, aquilo que nós temos de sucesso social, não deve ser utilizado para que nós tenhamos o respeito e a consideração de quem quer que seja. Porque ser respeitado e ser considerado não exige que a pessoa tenha coisas materiais, sucesso na vida social, mas sim daquilo que ela traz dentro dela, dos seus valores morais. Então, a gente tem muito esse equívoco de buscar no sucesso social a necessidade que nós temos de ser aceitos. Ah, as pessoas me respeitam pelo que eu sou. Quantas pessoas eu escuto que falam assim, ah, me tratam bem porque sabem que precisam de mim. Mas isso é horrível. A gente tem que ser bem tratado, a gente tem que ser uma pessoa benquista, não pelo que a gente tem a oferecer em termos materiais dos interesses humanos, mas sim pelo prazer que o outro tem de estar ao nosso lado pela pessoa que nós somos. independente de sermos pobres ou ricos, independente de sermos um humilde operário ou um grande executivo. É a deturpação dos valores. É como diz a Joana, no parágrafo inicial, a falta de ideais. Ela continua ainda nos dizendo. Quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado e recua para a solidão em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido, como forma de triunfo, e o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades nessas áreas, sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentando, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. Quantas pessoas, vou até te interromper, Miranda, quantas pessoas, me recordo de um fato que, atendendo uma paciente, eu tinha visto no Facebook dela que ela estava bem, estava feliz, botando fotos com a família. Eu ia falar disso. E ela chegou no consultório muito mal. Aí eu falei assim, mas como é que pode você estar tão mal se eu vi no seu Facebook, que as pessoas acabam compartilhando, a gente acaba vendo, mesmo que a gente não queira, a gente vê. Você estava tão bem. Ela falou, mas aquilo é uma farsa. Aquilo não é real. Ela com o marido, tudo, a filha. Eu falei, mas como não é real? Você coloca uma mentira ali. Ela, não, aquilo ali eu coloco para que as pessoas não vejam que eu estou sofrendo. Então, o mundo virtual hoje se transformou... Ela coloca armadilhas para ela mesma. Exatamente. O mundo hoje se transformou numa realidade difícil de você saber o que realmente as pessoas estão vivendo e passando, porque elas têm medo de mostrarem aquilo que efetivamente sentem. Elas não conseguem compartilhar. E aquela criatura chegou para mim e falou assim, a minha vontade era acabar com a minha vida. Mas para os outros, ela fazia questão, por uma insegurança emocional, de mostrar que era muito feliz e que tinha uma família feliz. Para que querer mostrar algo que não é real? É a sociedade do parecer e não do ser. E não do ser. E o que eu tentei mostrar para ela é exatamente o que Joana mostra, que essa necessidade também dessa aceitação, né? Dela... Ah, por que as pessoas vão pensar de mim se elas souberem que eu sofro? Se elas souberem que eu tenho problemas no meu casamento? Que eu não consigo dar conta do meu trabalho? Então, você prefere passar uma imagem que não é real para ser aceito? Para manter o status? Manter o status pelo medo de perder as relações. É bem verdade que nós não devemos cair naquela ilusão de que temos que compartilhar nossa intimidade, nossas lutas com qualquer um, não é? Mas precisamos sempre de alguém que nos tenha carinho, respeito e atenção que possa nos auxiliar a vencer aqueles momentos sem também nos execrar, nos expor, não é? É muito complicado porque nós passamos muito tempo no condicionamento ou de impor aos outros ou de fugir dos outros. Chegar nesse momento em que a vida nos convida a essa transição interna de aceitação, de identificação, de pertencimento, de busca, mas olha, nós temos um pertencimento divino. Essa é a falta de valores éticos, morais, cristãos. Às vezes falamos de Deus, falamos de Jesus, mas precisamos urgentemente deixar que essa fala ela migre para o nosso coração, que saia da razão e passe para a nossa emoção. Porque tem alguém ao nosso lado a todo tempo, não é? Deus jamais permitiria que enfrentássemos lutas sem o ser em volta. Então precisamos aprender a doar para o outro também a oportunidade de aprender com a nossa dor e o nosso sofrimento. A nossa dor não pode nos paralisar, mas não devemos também confiar a todos aquilo que é vital para a nossa vida, as lições mais graves, não é? Tem pessoas que às vezes não é que elas não sejam dignas de receber isso, mas é porque não tem maturidade para lidar com certas coisas sem se assustar, sem se aterrorizar, não é? Então temos que pedir muita inspiração a Jesus, mas a oração nos auxilia a fazer harmonia interna o bastante para aguardar a ajuda exterior que está a caminho. Lendo novamente aqui esse parágrafo, Joana de Angeles faz o alerta que o homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulhas, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nessas áreas sempre superficiais e interesseiras. como é difícil as pessoas aprenderem a identificar as verdadeiras amizades. Porque você vai ter a amizade do copo para tomar a bebida alcoólica, você vai ter a amizade que vai te oferecer a droga. Eu tenho pessoas que me falam assim, é impressionante, mesmo quando eu estou sem dinheiro, vem alguém e me oferece lá a droga. Eu falei assim, que amigo, né? Esse amigo aparece, o amigo que vai te oferecer a droga, o amigo que vai pagar a bebida para você. Agora, qual é o amigo que aparece na hora que você não tem o alimento, na hora que você precisa de um abraço? É esse o verdadeiro amigo. E a Joana diz que o medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir nem com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. E é verdade, a Joana está perfeita que as pessoas têm muito receio de não terem com quem falar. elas precisam ser aceitas e às vezes elas se submetem a coisas erradas para não perderem o contato com aquele grupo social. Mas se você não pensa como aquelas pessoas, por que você anda com elas? Ah, mas se eu não andar com elas, eu vou andar com quem? Olha o vazio, olha a falta de ideal. Eu tinha muitos amigos quando eu me tornei espírita que tinham um pensamento. Em nenhum momento eu julguei os companheiros, porque eu precisei de um tempo para refazer as minhas ideias, mas eu percebi depois que estar com eles não dava mais, porque eu não tinha o direito de fazê-los mudar de ideia, mas também não queria mais aquilo para mim. Eu me vi durante um tempo sozinho, eu falei, eu tenho que me reconstruir. E aí eu entrei para um grupo jovem, um grupo de mocidades, e nesse grupo eu comecei a construir novas relações, novas amizades, mas nunca deixei de considerar os outros companheiros com quem eu convivi, mas eu passei a não andar mais com eles. Alguns me perguntavam, poxa, você sumiu? Aí eu dizia, não, eu estou frequentando uma religião. E aí, como eles não queriam aquilo para eles, eles, ah, virou crente, né? E brincavam, mas até hoje, passados mais de 20 anos, quando qualquer um deles me vê na rua, me respeito, me cumprimentam com um carinho, me dão um abraço. Então eu não deixei de ter a amizade deles, mas segui um outro caminho. Muitos acabaram se perdendo, muitos acabaram não construindo suas famílias, não tendo uma profissão. Por quê? Porque eles escolheram um outro caminho que eu tinha percebido que não era aquele que eu queria. Mas eu não podia, a título de não ter com quem conversar e o medo de ficar sozinho me submeter a qualquer situação. agora, quando nós identificamos essa nossa carência, podemos fazer algo muito urgente por nós mesmos, é olhar em torno de nós. E aquela atenção que nós gostaríamos de receber, passar a oferecer a alguém. É quando ela fala dessa oportunidade de dar atenção ao outro desinteressadamente. Então passa por alguém na rua um bom dia, um boa tarde, dá um sorriso, olha, se interessa por algo que o outro está interessado, olha também e segue adiante. É o exercício que vai nos auxiliando a sair dessa prisão interna, onde nós começamos a nos vitimizar. E aí nos lembramos, eu ainda tive oportunidade de ouvir um amigo fazendo uma explanação e lembrar do complexo de Gabriela. Nascia assim, crescia assim, você mesmo assim, porque não quero sair de mim. Não é? Não quero sair de mim. Que nós possamos superar esse complexo de Gabriela, porque todos nós podemos mudar. Você que está nos escutando, que está sem o ideal, seu ideal tem que ser Jesus. Sim. Seu ideal tem que ser o amor, tem que ser a caridade. Busque esse ideal, ainda que com dificuldade, você vai descobrir que é possível sim ser feliz. Exercita e passando a hora. Pega uma plantinha, põe no vaso, dedica-se a ela um pouquinho daqui a pouco, você vai olhar além da plantinha, um bichinho, não é? Você vai olhar em torno de você e vai enxergar o ser humano tão carente de atenção, de respeito quanto cada um de nós. Muita paz, agradecemos a Jesus, rogamos que tenhamos uma semana de atenção, de vigilância, mas de gratidão. Jesus nos diz a cada dia basta o seu mal, que neste dia sejamos uma bênção para nós e para os outros. E ele diz também, amai-vos uns aos outros como eu vos amei e amo. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.